Para apresentar os indicados e entregar o prêmio Multishow de Melhor Música do Ano Com vocês, Baby do Brasil e Luiz Melodia É ela! Linda! Linda! Aime, Melhor! Boa noite! Estou achando que a gente vai virar uma dupla se bobear, hein? Nós somos uma dupla, né, querida? Já fizemos aquela música, lembra? Lembro, claro! Duas, né? Duas! O maior swing, né? Pois é! Que horas era aquela? A hora não se lembra, não! Não, ninguém precisa saber, né? Estou com pronto! Mas só estou sabendo que a hora é essa! Claro, com certeza! Bem, gente, é um prazer estar aqui com todos vocês! E o maior prazer é fazer essa indicação Os indicados ao prêmio Multishow de Melhor Música são Raimundos, deixa eu falar de Alexandre Carlos, Rodolfo Digão, Black Allen e Fred Raimundos, mulher de fase de Rodolfo e de Gão Chico Buarque, de Holanda Carioca, de Chico Buarque Maravilhoso Sandy Júnior, Imortal, de Barry, Robin Gibby, Maurício, versão de Feio Que beleza de menina, hein? Agora contigo mesmo, agora! Senhoras e senhores! Agora! O prêmio para a melhor música vai... Ana Júlia, Los Hermanos! Eba! Boa Ana Júlia! 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 É, cara, eu não sei nem o que falar, assim, eu me sinto envergonhado de ganhar um prêmio numa categoria em que o Chico Buarque esteja competindo. Vamos se recusar. Obrigado mesmo assim.